Sendo bom ou ruim, eu venho aqui nesta manhã de domingo a você, torcedor vascaíno, para lhe avisar. Hoje, dia 12 de maio de 2024, é dia de Vasco. Hoje, dia 12 de maio, é dia de São Januário. Vasco e Vitória se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E diferente daquilo que a gente imaginou quando o Brasileirão começou e o Vasco venceu o Grêmio dentro de São Januário, hoje, o Vasco enfrenta o Vitória não pensando na parte de cima da tabela, porém, na parte de baixo. Uma derrota hoje poderá fazer com que, infelizmente, nosso Cruz Maltino termine esta rodada, além de ficar dentro da zona do rebaixamento, na lanterna do Brasileirão. É mais um ano sofrendo com o Fantasma do Z4. E a gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo importante que o Vasco terá contra a equipe do Vitória em São Januário. Vasco volta a São Januário após aquela goleada sofrida para a equipe do Criciúma no sábado retrasado. E, aliás, também muitas outras informações traremos a vocês aqui neste Acorda Vascão. Vamos falar sobre o caso Felipe Coutinho é realidade. Hoje, o meio-campo cria da base Cruz Maltina, tem um grande desejo de voltar e o Vasco já conversa com o jogador para negociar o seu retorno. Além disso, fala também sobre a situação envolvendo o novo técnico do Vasco, Álvaro Pacheco. O português é o nome hoje buscado pela diretoria Cruz Maltina. Inclusive, o Vasco negocia e pretende avançar nessas próximas horas pela contratação do português Álvaro Pacheco. Ou seja, um Acorda Vascão muito movimentado. Acorda Vascão de Vasco-Vitória, Acorda Vascão de retorno de Coutinho e Acorda Vascão sobre a definição do mais novo técnico Cruz Maltina. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltina, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo. Onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, a gente te avisa. Esse daqui é o Acorda Vascão. Então, está vendo aqui embaixo que tem chique essa palavrinha, Acorda Vascão, um copinho de café, tem uma fumacinha ainda saindo. Por quê? Aqui é o Acorda Vascão, nosso vídeo que sai sempre às 7 horas da manhã em ponto. Você vai vir ao canal e vai ter o Acorda Vascão. Temos o Fala Gigante, que é o nosso vídeo da parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante, que é o nosso último vídeo da parte da noite. Então, três vídeos, muita informação, muita vascaimidade e muito profissionalismo para você. Então, é claro, já se inscreva no nosso canal. E, além disso, também curta o nosso vídeo, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. E compartilhe também o nosso canal, para que cada vez mais torcedores vascaínos possam ter acesso ao nosso trabalho. Show! Vamos embora então, Vascão. Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui, primeiramente, com vocês, este Acorda Vascão. Falando sobre o que aconteceu ontem. Sim, sábado. Ontem, tivemos Flamengo e Corinthians no Maracanã. E agora é o ponto que você olha para mim e fala, Caraca, onde eu fui parar? Cheguei nesse canal do lado e o apresentador vai me falar de Flamengo e Corinthians. Sim, vou falar com vocês sobre Flamengo e Corinthians. Porque ontem, o Flamengo venceu o Corinthians no Maracanã. Ontem, o Flamengo se tornou o líder parcial do Brasileirão. A menor coisa que o Flamengo deveria pensar ontem, era no Vasco. Mas eles não esquecem o Vasco da Gama. Porque ontem, o senhor Bruno Spindel, que hoje é uma espécie de vice-presidente de futebol, ali um diretor executivo de futebol do Flamengo, ele falou do jogo do Vasco de hoje. Ele reclamou sobre o fato do Vasco ter conseguido a alteração de horário das 11 horas da manhã, que inicialmente estava marcado para a partida contra o Vitória hoje, pela sexta rodada do Brasileirão. E a transferência para as 6h30 da tarde. O Bruno Spindel disse assim, não sei se os senhores sabem, mas Atlético, Goianiense e Flamengo seriam marcado 11, e seriam atentados à saúde dos atletas. A gente protestou na CBF. Ela atendeu, mas depois marcou o Flamengo e Botafogo às 11. Não se responderam o motivo de ter mudado o horário do jogo, do Vasco. Quando achamos necessário, nós vamos nos posicionar. Porque o Vasco vai ter tido o jogo marcado para as 11, e conseguir a alteração para o jogo às 6h30. E o Bruno Spindel ontem, cara, em vez de preocupar com o Flamengo dele, que venceu o Corinthians, vai pensar no Vasco. Alô, Bruno Spindel? Pensa no Flamengo, cara. Pensa no Tite, pensa no Gabriel Barbosa, pensa no Antidoping. Esquece o Vasco, cara. Esquece o Vasco, é inacreditável. Como vocês não esquecem o Vasco da Gama? A gente mal das pernas, sem o treinador, todo preocupado com o grupo norte-americano, que hoje detém 70% da safra do nosso Vasco, está quebrando ao redor do mundo. E vocês preocupados com o Vasco, é surreal. Como vocês não esquecem o clube de regatas Vasco da Gama. Mas enfim, né? Porque se eles não esquecem, a gente muito menos. E o Vasco tem que se preparar. Porque hoje enfrenta a equipe do Vitória, pela sexta rodada do Brasileirão. Ontem, o elenco realizou o último treino do CT Moacir Barbosa, inclusive já com o novo uniforme, que olha, ficou coisa linda esse uniforme de treino do Vasco da Gama. Alô, você aí, responsável por uma loja gigante da colina. Logo pra cá, um uniformezinho desse. Meu Deus do céu, a gente faz um anúncio de maneira aqui, que está coisa linda, espetacular, esse novo uniforme do Vasco da Gama. Uniforme de treino assim, completo, né? Os goleiros utilizarão uma cor assim, meio azul, marinho, azul bem clarinho, a comissão técnica uniforme na cor preta, e o elenco uniforme na cor amarela, verde e limão. Ontem, tivemos aí a presença do meio campo francês Dimitri Paet, treinando normalmente, vai a campo hoje, enfrentar a equipe do Vitória. E tivemos também a presença do cria Lucas Eduardo, ele tem feito parte aí dessa atividade, com o elenco profissional durante a temporada, e deve receber aí, com toda certeza, uma chance no elenco principal durante esse ano. De 2024. Hoje, pra enfrentar a equipe do Vitória, o Vasco, sob o comando de Rafael Paiva, deve ir sim com algumas modificações. Pelo menos duas, que são as entradas de Paet e de John Vitor. John Vitor, zagueiro, comprado pelo Vasco da Gama, como uma solução para o sistema defensivo, que já vinha até bem da temporada de 23, entrará em campo hoje, porém não na zaga. John Vitor deverá ganhar a sua posição na lateral direita. Ele entrou, inclusive, exatamente nessa mesma função contra o Atlético Paranense no último domingo. entrou muito bem, conseguiu desempenhar, deu umas liberdades para o Paulo Henrique, que acabou atuando como um ponta, né, contra o Atlético Paranense, segurou muito bem, inclusive, defensivamente. Então, pra partida de hoje, o João Vitor deve atuar como lateral direito, e Paê entrar no setor de meio campo. Então, o Vasco deve haver a campo com o Léo Jardim, John Vitor, Maicon, Léo e Piton, formando o quarto direito defensivo. Se for, as a Galdamez e Paê no meio de campo, e Rossi e David Berretti, formando a trinca de ataque do nosso Pismontini. A sexta escalação, né, do Vasco neste Brasileirão. O Vasco disputou seis partidas e utilizou seis equipes diferentes. Daí, mais do que nunca, evidencia a bagunça que, infelizmente, hoje é o nosso Vasco da Gama, mas a gente espera que hoje, sob o comando interino Rafael Paiva, o Vasco possa conquistar a vitória. Mas, olha, torcedor, parece que os dias de Rafael Paiva dentro do Vasco estão contados, porque hoje, Álvaro Adriano Teixeira Pacheco é o grande alvo do Vasco da Gama. O treinador natural de Lixas Felgueiras, em Portugal, de 52 anos de idade, que nesta última temporada comandou o Vitória e Guimarães, com, inclusive, um ótimo resultado, sendo o quinto colocado no Campeonato Nacional, é o grande alvo do Vasco. O jornal A Bola, um dos principais jornais do futebol português, chegou a informar essa notícia algo em torno de dez dias atrás, sete dias atrás, de que Álvaro Pacheco estava sendo apontado pelo Vasco da Gama. Os jornalistas aqui do Brasil também apontaram sobre isso, a gente comentou muito também no canal, sobre a situação de Álvaro Pacheco, que era um dos cinco nomes que estavam presentes na mesa da diretoria do Vasco da Gama, um nome que, nesse momento, está no perfil hoje, analisado e desejado pelo Vasco da Gama, um nome estrangeiro, um nome com ascensão no mercado, e o Vasco realmente tratou o Álvaro como essa grande prioridade, desde o início, na lista de cinco treinadores. Álvaro, porém, tinha uma grande aspas, que era fechar com o Vasco apenas após o término do Campeonato Português. O Campeonato Português ainda não acabou, mas ontem, a equipe do Vitória de Guimarães enfrentou o Braga. Para que o Vitória de Guimarães permanecesse com chance de conquistar uma vaga, para uma competição internacional na temporada de 2024-2025, era necessário vencer o Braga ontem, foi derrotado pelo placar de 3x2. Então, hoje, o Vitória de Guimarães não tem mais chance de chegar à quarta colocação e disputar uma competição internacional em 2024, e, ao mesmo tempo, também, o Vitória de Guimarães não tem chance de cair para a sexta colocação. Então, faltando uma rodada para o Campeonato Português, acabou. O Vitória de Guimarães não tem como nem subir nem descer no Campeonato Nacional. Então, por isso, o trabalho de Álvaro Pacheco foi fechado no Vitória. E por que é importante? Porque ele só deixaria o Vitória após o término do Campeonato Português. E acabou. Agora, de fato, o Álvaro terminou o seu trabalho e poderá pensar no seu futuro. E ontem, a gente tem informações do jornalista Bruno Braz do portal UOL. E esse interesse do Vasco da Gama vai muito além de apenas um interesse. Mas que é um nome que hoje o Vasco corre para fechar a contratação. A informação é que, nesse momento, dentro dos bastidores da Coelho Histórica, Álvaro Pacheco é o nome mais forte. Pacheco divide a preferência da diretoria vascaína com Paulo Petzolano, uruguaio, que passou por Cruzeiro e hoje treina o Real Valadoli. Porém, qual é a situação? Hoje, Petzolano foca completamente no Real Valadoli e tem chances reais de estar chegando à primeira divisão do Campeonato Espanhol. Jogar uma La Liga, jogar contra o Real Madrid no Santiago Bernabeu, contra a equipe, por exemplo, do Barcelona no Camp Nou são coisas que passam na cabeça de Petzolano e automaticamente deixam o Petzolano com uma grande convicção de que, talvez, realmente, o trabalho principal dele nesse momento é chegar a uma elite do futebol nacional. Hoje, inclusive, sobre o comando de Petzolano, o Real Valadoli é o primeiro colocado do Campeonato da Segunda Divisão com 68 pontos. Abaixo, tem Liganês com 67, porém, com um jogo a menos. O Liganês estará entrando em campo hoje. Hoje, o Liganês entra em campo contra a equipe do Albacete. Nesse momento, o Real Valadoli está chegando da elite do futebol, no caso, espanhol. O que acontecerá, porém, na Espanha, funciona de uma outra maneira. Passam apenas, passam apenas, importante falar com vocês, os dois primeiros de uma forma direta e o terceiro colocado faz uma partida contra a equipe, no caso, o terceiro colocado da Segunda Divisão faz um jogo contra o 18º colocado da Primeira Divisão. É como se fosse um play-off. Essa é a situação do Campeonato Espanhol. E, no caso, Paulo Petsolano, nesse momento, está garantido para a elite. Porém, com os jogos que ainda faltam, que são três partidinhas, pode mudar as coisas. Então, hoje, Paulo Petsolano está focado no Real Valadoli. Se passar para a elite do futebol espanhol, é uma renovação automática. Então, é uma grande dúvida sobre o futuro de Paulo Petsolano. E, por isso, exatamente por todo esse motivo que eu acabei de trazer a vocês, um nome que hoje trabalha, sim, com a ideia de permanecer na Espanha, onde está valorizado, onde tem a oportunidade de disputar uma primeira divisão do futebol espanhol. O Vasco trabalha com força máxima por Álvaro Pacheco, que é um nome que está no perfil que o Vasco definiu no mercado. É um nome muito bem avaliado e hoje é tratado como o melhor caminho. Não tem contrato com o Vitória de Guimarães até o final de 2025, mas já tem um acordo com o Clube Português para rescindir o seu contrato após o final da temporada. É um dos portugueses mais comentados nesses últimos vezes em Portugal pelo bom trabalho que fez sob o comando do Vitória de Guimarães. recentemente esteve no radar do Cuiabás. Coisas acabaram não avançando e ele automaticamente não fechou com o Clube Mato Grossense. Mas há uma possibilidade real iminente dele fechar com o nosso Cruz Maltina. É um bom nome. É um bom nome. É um nome que hoje está muito próximo de ser esse técnico do Vasco da Gama. É um nome que a conta com a informação que a gente teve nestas últimas horas é amigo pessoal do técnico Abel Ferreira, é um grande fã do treinador dos castros ex-Botafogo que hoje está na equipe do futebol catá, do futebol perdão, né? Futebol caraca árabe. Então é assim. É o Al Nasser, né? Inclusive a equipe treinada hoje por Luiz Kaka. Então é uma equipe diferente. É um treinador perdão diferente com conceitos muito bons. É de uma escola muito boa do futebol de Portugal. Fábio Ezevedo inclusive agora há pouco, né? No caso fora pouco eu digo na madrugada deste domingo ele colocou mais uma postagem enigmática, né? O Fábio Ezevedo que hoje é um grande jornalista apurador de muitas informações ele colocou hoje vitória amanhã vitória. Então assim tudo indica que realmente de acordo com as informações de acordo com as notícias de acordo com as movimentações Álvaro Pacheco será o novo técnico do Vasco da Gama. Muitas fontes próximas confirmam as coisas estão muito próximas muitas fontes que nós entramos em contar diariamente alegam que sim hoje o Vasco da Gama e Álvaro Pacheco estão próximos de um acordo acontecer. Tudo indica que Álvaro Pacheco será o mais novo técnico do nosso Cusmal Tchino. Eu gosto muito não vou mentir a vocês não tem por que isso falar que eu acompanhava vitórias de Guimarães na última temporada mas é um técnico muito renomado no futebol português e isso é importante o Vasco chegar em Portugal e arrancar um técnico de destaque numa das principais ligas de futebol europeu e trazê-lo ao Vasco da Gama. Será que a boina que Álvaro Pacheco usa será vista muito em São Januário? Deixe a sua opinião aí. Nos comentários porém é uma informação que salvo engano grande parte da torcida gosta de muitos torcedores abraçando positivamente o fato de que Álvaro Pacheco como novo técnico do Cruz Maltino e se o torcedor abraça Álvaro Pacheco quem dirá o homem o cria o talento Coutinho o menino Couto como era conhecido Coutinho que hoje tem 31 anos de idade veste a camisa do Áudio Raio do Catar e tem contrato com o Clube Catar apenas até agora no meio do ano está emprestado pelo Aston Villa ao Clube do Catar tem em 23 partidas 7 gols 3 assistências 43 passos decisivos 10 grandes chances criadas 84% de acerto no passe de acordo com o Sofá Score números até bons no Felipe Coutinho numa liga de baixa competitividade porém qual é a situação hoje meu amigo torcedor Coutinho está perto sim do Vasco ontem a gente teve a informação que o Cruzeiro chegou a contactar Coutinho para tentar trazê-lo ao Vasco da Gama porém não acabou avançando porque o Coutinho desde o primeiro momento que recebeu o contato de outros clubes deixou muito bem claro que o desejo dele é voltar para o Vasco o desejo dele é fechar com o gigante da colina então automaticamente a partir do momento que o staff do atleta vira para um clube que procurou e diz que o desejo hoje do Coutinho é vestir a camisa do Vasco isso afasta qualquer possibilidade do Cruzeiro tentar investir no jogador mas acima de tudo foi o que a gente falou também não adianta o Coutinho querer se o Vasco não quiser a gente até usou o exemplo do Paulinho no Fala Gigante de ontem Paulinho que hoje está no Atlético Mineiro o artilheiro da Arena MRV o artilheiro do Atlético Mineiro na Libertadores ele queria voltar para o Vasco no ano passado mas o Vasco não o quis então não tem como fazer essa força o atleta pode querer meu amigo torcedor mas se o Vasco não quiser as coisas não irão andar o Coutinho quer assim como o Paulinho mas para o Coutinho voltar o Vasco da Gama também tem que querer e tudo indica meu amigo o Vasco quer a gente ontem chegou a ter informação pela parte da tarde inclusive trouxemos também no Fala Gigante que além do interesse do Coutinho o Vasco já vem negociando sim com o jogador vem conversando com o atleta já há algumas semanas é uma vontade de ambas as partes que tende a ser intensificada ainda mais nesse próximo mês visando a janela do meio do ano porém não é uma negociação simples tem contrato com Aston Villa que tem que negociar com Aston Villa um empréstimo ou uma venda dos direitos econômicos com um valor ok um valor não tão alto Coutinho nunca foi de falar abertamente sobre esse desejo de retornar ao Cruz Maltinho nunca foi de expressar aos quatro cantos do mundo seu amor pelo Vasco da Gama mas a gente sempre viu Coutinho demonstrando esse amor através de atitudes através de um vídeo gravado cantando O Sentimento Não Para através de presença em jogos do Vasco através de imagens dos seus filhos com a uniforme do Vasco da Gama isso é prova de amor esse amor Coutinho ama o Vasco da Gama e é uma notícia que vem se espalhando cada vez mais ontem por exemplo a TNT Sport que é uma mídia muito conceituada trouxe essa informação de fato Coutinho nesse momento é um nome que tem negociações com o Cruz Maltino e para fechar a noite de sábado iniciar essa manhã de domingo informações dadas pelo canal Expresso 1923 um canal muito conceituado no Youtube assim está dando os seus primeiros passos como canal mas tem pessoas muito conceituadas hoje na imprensa Cruz Maltina pessoas sérias pessoas que a gente pode ter certeza que através das palavras dadas não tem porque trazer nenhum tipo de mentira muito pelo contrário é um conteúdo realmente real é um conteúdo realmente sério é um conteúdo que a gente pode ter aqui como posso falar não autonomia mas a gente pode ter certeza e tranquilidade em trazer que é uma verdade é que nesse momento Felipe Coutinho negocia com Vasco e não apenas negocia como tem negociações avançadas com o Cruz Maltino as coisas avançaram muito na última semana o Meia teria intenção até de lançar uma marca de roupas próprias no estilo a Jordan não sei se vocês sabem mas Michael Jordan os grandes nomes da história do basquete estadunidense um nome que além do basquete também se tornou referência no golfe se tornou referência no beisebol é um grande nome mundial dos principais atletas do mundo da história inclusive de todo esporte ele era tão grande que ele lançou a sua marca pessoal o Michael Jordan lançou Air Jordan uma marca ligada inclusive a Nike e o Coutinho tem esse objetivo de lançar uma marca de roupa e contar com a plataforma da Vasco Store e gostaria de fomentar seu instituto Coutinho em parceria dos patrocinadores do Vasco então todos esses pontos que o Coutinho abordou de acordo com as informações foram muito bem aceitos dentro do Vasco foram pontos que não apenas visam um retorno apenas dentro de campo mas um retorno fora de campo marca pessoal um fomento no instituto que o Coutinho tem aqui no Rio de Janeiro tudo isso hoje no Vasco da Gama foi visto foi debatido e foi aceito então por isso que as conversas avançaram como a gente falou tem contrato com Aldo Raio até o meio do ano aliás tem contato com Aldo Raio até o meio do ano mas tem contrato com Astor Vila até o final de 2025 então o Vasco precisa negociar primeiramente também com Astor Vila entender o negócio pelo jogador o certo é hoje Coutinho e Vasco da Gama se negociam perdão para que o retorno possa acontecer a gente fica pensando já pensou Coutinho e Paier dentro de campo assim você já pensou Coutinho e Dmitri e Paier dentro de campo do torcedor a loucura que seria é para parar a gente parou o aeroporto com a chegada de Dmitri e Paier quem dirá parar o aeroporto com a chegada de Coutinho é um nome que muda e muito o nível desse elenco do Vasco nome que muda e muito a qualidade desse elenco do Vasco e colocará o Vasco como um dos grandes desse futebol brasileiro com relação a grupo um jogador como Felipe Coutinho muda o nível do elenco e não muda para pouco não muda para muito muda e muito o nível do elenco cruzmaltino informação boa legal diante de tanta informação negativa que a gente vem trazendo a vocês nesses últimos dias que o Tinho pode fechar com o cruzmaltino está animado torcedor deixa a sua opinião aí nos comentários a gente fica por aqui esse foi o nosso Acorda Vascão apenas o primeiro vídeo deste domingão retornaremos aí já já com o nosso Fala Gigante e contamos muito com a presença de todos vocês vamos se inscrevam compartilhem e como sempre falamos aqui saudações vai fica aí nós